Acompanhe as dicas do professor Eugênio Fortes. Bom dia, Piauí, bom dia, Terezina, e bom dia, em especial hoje, para a turma de Parnaíba. Para nos ajudar na dica de hoje, nós estamos contando com a ajuda da professora Carmen. A Carmen é nossa parceira na academia lá em Parnaíba, nossa sócia lá, e uma apaixonada pelo ciclismo, especializada em treinamento de grupos especiais, ok? E nossa campeã. Eu acho que ninguém na academia tem tantos títulos como a Carmen. Eu acredito até que ninguém no Piauí tenha tantos títulos no ciclismo como a professora Carmen, ok? A professora Carmen é tetracampeã piauiense de mountain bike. O último título da Carmen, também estou empolgado, estou falando muito de títulos hoje, mas já falo da dica. Foi terceiro lugar na prova mais tradicional, 100 quilômetros lá de Brasília, 100 quilômetros em estrada. E a Carmen hoje vai mostrar em que altura de cela você deve usar para trabalhar seu ciclismo, sabe? Sua pedalada. Você deve colocar a cela na altura da sua cristilíaca, ó. Tá bom? A Carmen vai subir, vai pedalar. A outra observação que ela nos faz também, é que o joelho não avance muito. Para que não haja uma pressão muito grande no joelho, ó. Você tem que deixar confortável, não deixando que a ponta do tênis, a ponta do pé avance muito. Mas também lembrando que não pode recuar demais. Tem uma posição ideal para que você tenha uma melhor performance com risco de lesão também bem baixa, tá bom? Você que faz bicicleta sabe que a bicicleta de spin bike indoor tem o recurso de trabalhar na academia sem levar para as ruas em momento que você não tem condição de estar nas ruas, tá? É uma auxiliar no seu treinamento. Carmem, muito obrigado. Piauí, muito obrigado. E se Deus quiser, até a próxima. Valeu.